Fala galera do Vascão, Robinho falando, um brinde aos jogantes. Então galera, hoje eu vim trazer um vídeo bem simples e rápido para tentar explicar para vocês a situação do Thales Magno com o Vasco. Veiculou nas mídias essa semana que o Thales teria sido oferecido ao Flamengo. O que acontece? O presidente do Vasco, Alexandre Campillo, ficou sabendo extraoficialmente dessa informação e não gostou nada, é claro. Parece que o contrato da LifePro, que é a empresa que representa o Thales Magno, termina agora em outubro. Então os caras teriam vazado a informação para o Flamengo de que se caso eles quisessem, o Thales poderia ser tirado do Vasco num valor relativamente baixo. Algo em cerca de 12 milhões de reais. Por quê? Porque o contrato do Thales com o Vasco ainda é de juvenil. Então o salário dele é considerado baixo em relação ao salário de um profissional. Então a multa recisória é proporcional ao salário do atleta. Bom, o Campillo já se mostrou indignado com essa situação, disse que já não é a primeira vez que tem problema com essa empresa, que também representa e trouxe para o Vasco o Leandro Castanho e o Maxi Lopes, sendo intermediada, sendo intermediada essa situação entre o Vasco e o Leandro Castanho e a LifePro pela turma do quiosque. E parece que essa relação já se azedou, por conta da exigência dessa empresa, que o Vasco renovasse o contrato junto com o Maxi Lopes, com um salário em torno de 500 mil, que está muito fora da realidade do Vasco da Gama. A família do Thales Magno já se expressou, já veio ao público dizendo que não tem nenhum interesse que o menino saia do Vasco. Eles são muito gratos a tudo que o Vasco fez pelo menino. O Vasco já está tentando acertar um novo contrato com o Thales, um contrato profissional, um contrato que dê mais segurança ao Vasco e ao próprio menino. Caso ele surja o interesse da Europa, hoje ele tem uma multa de 50 milhões de euros, algo em torno de 200 a 220 milhões de reais, para deixar o Vasco. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos essa situação que está acontecendo. O Thales também já disse que quer ficar no Vasco, tá bom? A Life Pro disse que nenhum representante deles foi procurar o Flamengo ou qualquer outro time do Brasil para explorar essa situação e disse que o relacionamento com o Vasco é bom. Mentira, o relacionamento não é bom, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você continue acompanhando os nossos vídeos semanais do Mezanino Futebol Clube. curte a gente lá, deixe o seu like nos nossos vídeos, assista os vídeos até o final, se inscreve, ativa o sininho e muito obrigado pelos compartilhamentos. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.